Eu tô aqui pra fazer uma trollagem, mano. Eu vou trollar hoje a Letícia. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa porque eu tô aqui pra fazer uma trollagem, mano. E não vai ser uma trollagem muito leve, não, rapaziada. A trollagem de hoje promete grudar os cabelos. O quê? Promete grudar os cabelos porque, mano, eu vou trollar hoje a Letícia. Aquela minha amiga que tava aqui em casa esses dias. Ela gravou uns vídeos aqui com a gente. Inclusive, a gente fez até um teste de honestidade com ela. E, mano, hoje eu quero trollar a Letícia, é sério. Eu chamei ela pra vir aqui em casa pra gente gravar um vídeo ali na piscina. Quem que tá me ligando? É aquela mina lá que é a Moreno Humilde, tá me ligando? Depois da conversa. Já, já. Voltando ao raciocínio. A Letícia ainda não foi trollada também, galera. Eu ainda não fiz nenhuma trollagem com ela. E aí, mano, como eu chamei ela pra vir gravar, eu vou montar uma armadilha pra ela. Eu fiz aqui, ó. Isso daqui. Isso aqui, ó. É slime, rapaziada. É slime, moleque. Olha isso aqui. Ó. Tem um balde de slime, mano. Olha isso, véi. Já puxa aqui, ó. Já vira aquele negócio. Olha isso. Olha que negócio grudento. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou levar esse balde lá pro meu quarto, que é no andar de cima da casa. E tem um amigo meu aqui que tá ajudando eu a fazer umas fotos. E eu vou pedir pra ele dar um jeitinho de colocar a Letícia, mas bem na reta da sacada. Mais ou menos aqui, tá ligado? Porque a sacada, ó, já é logo ali, mano. Tá ligado? E cai bem aqui, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Então vocês já estão entendendo, né, mano? O que que eu vou fazer? Eu vou jogar um balde inteiro de slime, mano. Na cabeça da minha amiga, mano. Ela vai ficar brava comigo. Rapaziada, sério, mano. Esse vídeo merece muito like. Lembrando aí, ó. Se você quer mais trollagem, vamos bater uma meta aqui de 50 mil likes. E se inscreve aqui no canal. Ó, vou contar até três pra você se inscrever pra você não perder nenhuma trollagem que vai sair ainda esse ano. Um, dois, três. Beleza? Se inscreveu? Sim. Agora que você já se inscreveu, eu vou lá buscar ela pra ela não perceber que eu tô fazendo essa trollagem. E na hora que nós chegar aqui em casa, eu vou direto no meu quarto. Vou pedir pra ela ficar aqui embaixo. E o menino que tira a foto aqui comigo vai pedir pra ela ficar, mano, numa posição ali que vai me ajudar a derrubar esse balde de slime nela. Moleque, ela vai ficar brava, hein, mano. Bom, bora que bora. Vamos começar aqui agora mais uma trollagem. Mano, ela nem espera, rapaziada. Que hoje ela vai ser trollada, tá ligado? Bom, ela sabe, hein, rapaziada. E eu vou fazer uma trolladinha daquelas, mano, mas sem slime na cabeça. Ai, ai, ai. Mano, será que... Já vai deixando o like, hein? Pra você ajudar nós aí, ó. Esse vídeo como vai, ó. Será que assim fica melhor? Vamos com os vídeos fechados, rapaziada. Vamos ver. Vamos com os vídeos fechados agora. Reduzir, né, pra o dia ficar igual. Deixa aí nos comentários aí se o vídeo fica melhor com o vidro fechado ou com o vidro aberto. E aí? E aí? Tranquilo? Tranquilo. Hoje já tá bom fazer o tal vídeo da Procura das Esferas do Dragão, né? Hoje tá, hein? Que calorzão. Eu vim até te buscar pra começar mais cedo esse vídeo. Top. Já viu esse vídeo antes ou não? Eu não. Lançamento na internet. A Procura das Esferas do Dragão com o Mike e o Letícia Martins. Você encontra a mão ali? É. Não sei. Quase. Ó. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Vamos lá pra casa. Chegamos lá em casa. Eu volto a falar com vocês. Você tá perdida aí? Tô. O que aconteceu? Não sei como que abre a porta. Hã? Não sei como que abre a porta, mano. Ali, ó. Um botãozinho ali, ó. É, então. Aí. Aí, ó. Isso é chique, né? Abriu? Deixa eu puxar aqui o freio de mão. Vamos desligar o caranga. Ela tá me esperando ali fora. E vamos começar aqui agora a nossa trollagem, tá ligado? Mano, por essa ela não espera. O slime já tá lá no mar. Já tá lá no jeito. E, moleque, é chegar e fazer o regaço. Essa ela não espera, rapaziada. Acho que depois disso ela vai que as entradas na piscineia aí já dá até pra fazer o vídeo das esferas do dragão, não é mesmo? Porque, mano, vai dar ruim. Mano, tô aqui. Tenho que falar um pouco baixo. Você já sabe do que eu tô fazendo, né? Ah. Na vetrola, ela diz, ó. Tá vendo essa câmera? Com grandes poderes. Você tem grandes responsabilidades. Você vai ser o fotógrafo dela, mano. E você já entendeu, né? Ó, vem cá, vem cá, vem cá, pedindo. Vem aqui no meu quarto. Cheguei, cheguei. Ó, Pacheco, eu vou estar aqui em cima com o balde de slime. E eu quero que você posiciona ela aqui, Pacheco. Pacheco, ó, bem aqui, tá? Então, olha o seu... É, você vai, ó, você fala pra ela que precisa tirar umas fotos pro vídeo e tal. E faz ela ficar aqui embaixo, mano. Faz ela ficar aqui, tá ligado? Que daí o resto é comigo. Beleza? Mudou. Então, beleza. Duas horas depois... Olha lá, rapaziada. Ela tá na piscina, mano. Tomando um sol. Vou ter que tirá-la de lá. Isso que vai ser o problema. Mano, pelo que eu vi ali, ela tá tomando sol. Vai ter que mudar os planos aqui, né? Ela tava na sala, agora já tá na piscina. Tá esperando aí pra gravar o negócio da piscina que eu chamei. Chega lá e fala que vai tirar umas fotos, tá ligado? Só que não é pra tirar foto. É pra colocar a câmera pra gravar. Pra gravar. Entendeu? Grava ela, porque eu vou estar aqui daqui de cima. E daí você vai fingindo que tá tirando várias fotos. Vai mudando o ângulo assim e tal. Vai lá, moleque. Eu tô aqui em cima esperando o Jaco. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, Letícia. Vamos tirar umas fotos ali? O Mike pediu pra tirar a foto sua ali pra capa do vídeo. Tá. Bora? Rapaziada. O Slime tá aqui do jeito. Olha isso. Olha isso. Olha isso, uma bachadinha aqui. Ah, sobe ali na pontinha da escada ali. Faz umas poses aí. Aí, deixa eu dar um cabelo. Deixa eu ir muito mais aqui, prazer. Dá um sorriso aí, sei lá. Ai, o chão tá muito quente. Vai. Vai um pouquinho pra trás, Letícia. É. Vai um pouquinho. Aí, tá bom. Vai um pouquinho. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Aí, aí. Coloca a mão na cabeça. Dá um sorriso aí. Mano, peraí. Peraí, peraí. Vou ter que pôr o chinelo. Tá queimando demais. Mano, tá um pouco difícil ali. Porque ela não para quieta, velho. E eu não posso errar. Porque eu só tenho esse baldezinho de Slime aqui. Eu só tenho esse pouquinho aqui. Então, mano, eu não posso errar, velho. Mas não pode errar. Cadê ela? Aí, coloca a mão na cabeça. Sei lá, afim de dar um sorriso. Dá um sorriso aí. Vai. Vai, vai, vai. Ai, que... Mano, isso é Slime. Segura. Mano, meu cabelo. Vai trolar. Nossa. Mano, isso é Slime, velho. Moleque, o negócio fica igual... Igual uma pasta. Mano, eu não acredito. Isso é Slime no meu cabelo. Nossa. Letícia. Essa trollagemzinha está merecendo, hein? Não vou nem te falar nada mais. Nossa, olha isso aqui, velho. Olha isso daqui. Como que isso vai sair do meu cabelo, Mike? Mas, nossa, eu queria ter acertado o rostinho, mas não deu. Se isso cair dentro do olho... Esse negócio aí, eu só queria te dar uma péssima notícia. O quê? Vai colar seu cabelo? Ah, não, velho. Véi, você vai pagar um cabeleireiro pra... Olha, você viu? O cabeleireiro que eu dou chance pra ela. É aquela ducha ali, ó. Olha lá, mas... Oi, a trollagem bem feita, hein, rapaziada. Tá batendo na câmera. Mano, olha lá, eu tô de Slime, rapaziada. Ah, aqui. Olha lá, eu tô de Slime. Olha aqui no braço dela. Olha lá. Eu tô amando, velho. Eu tô aqui. Nossa, você tomou um banho de Slime? Você não foi trollado ainda aqui em casa, entendeu? Acho que... Tudo tem só a primeira vez, ó. Ah, a gente já espera que você vai ser, né? O cabelo dela tá rosa, velho. Mano, eu vou lavar isso daqui agora. Trollagem feita com sucesso, né? Olha aí, olha só. Olha aí, tira tudo, entendeu? Senão isso aí, ó, vai virar uma craquinha, hein? Mano, meu cabelo, se não faz um cabelo. Isso aí vai virar uma craquinha, se for seu, tirá-la. Olha isso, velho, não tá saindo. Mano, isso aqui tem cola. Já sai, fica tranquila. Enquanto isso, ó, quem é novo, não esquece, se inscreve aí no canal, mano. Se tiver 50 mil like aqui nesse vídeo, ela vai levar outro trollado. Foi a primeira dela na vida, rapaziada. Então, mano, por essa aqui, ela não esperava, né? Tá, mano, não acredito. Fica tranquila, filha. Like sai tudo aí, com detergente, não é feito com cola, não. Eu tô vendo que tá fazendo espuma isso aqui. Mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, opinião de vocês. É muito importante, eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Se você quiser mais vídeos igual esse aqui no canal, você tem que se inscrever aqui já, agora. Então já se inscreve aqui, pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram, segue a Letícia lá também. Letícia do Slime. Olha o tipo... Tá saindo. Tá saindo? E bom, por hoje é só. Eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.